Vamos começar a perfurar, vou passar um pouco aqui a visão, então vou dar um play aqui ó, então você vê que vai ser encaixado aqui ó, encaixou, e agora vamos começar a rotacionar a nossa mesa rotativa para rotacionar a nossa haste quadrada, e você vê aqui ó, que na parte de cima a haste quadrada fica girando e o suível fica parado, que é isso que possibilita né, se não tivesse esse suível aqui amarelo, ele ia girar todo o sistema, aqui também de Catarina e de Carlos, aqui ó, então vamos perfurar, perfurando aqui ó, aqui tem um batente, batente aqui ó, você vê que deixa de ser quadrada aqui, isso aqui se torna um batente, então quando chegar nesse ponto, é hora de parar de perfurar, e qual é o detalhe agora? O detalhe é que quando a gente perfura e chega no final ali, a gente precisa sempre dessa haste quadrada junto com a bucha para fazer a perfuração, porque é o sistema da rede, é o sistema que faz o conjunto ali da mesa rotativa, a partir do momento que eu chego no final ali, da perfuração da minha haste quadrada, eu retiro a haste quadrada, vou colocar aqui ó, nesse buraco, que é chamado de toca do rato, é, tem outros nomes que vocês vão ouvir por aí, mas aqui ó, você vê o buraco, quando eu vou deixar esta haste quadrada aqui, e vou pegar outro tubo, então eu perco muito tempo comparado ao top drive, porque o top drive eu perfuro, termino ali a perfuração, tiro, quebro ali a conexão, tiro o meu top drive, pego outro tubo e já encaixo, dessa forma é diferente, na mesa rotativa, eu termino a perfuração, eu tiro a haste quadrada, trago a coluna, o tubo que estava sendo ali abaixo da haste quadrada, para a plataforma, e aí eu tiro a haste quadrada, pego outro tubo e vou deixar, eu vou enroscar esse tubo, no tubo que vai ficar guardando, e depois eu deixo o tubo que foi enroscado, porque ele vai preencher o espaço da haste quadrada, o espaço que ficou da haste quadrada, então eu vou tocar aqui a animação, para a gente conseguir aqui acompanhar, aqui eu vou tirando, a nossa haste quadrada de dentro do poço, que chegou aqui no batente também, a minha bucha sobe, eu vou parar aqui, a minha mesa rotativa, e agora eu vou deixar, vou colocar as três marias, para segurar o meu tubo aqui, esse tubo que está aqui, na parte de baixo, então você vê que eu tenho um espaço aqui, da minha haste quadrada, certo? E esse espaço da haste quadrada, eu vou substituir com um tubo, e depois colocar a haste quadrada em cima desse tubo, então eu vou usar aqui o Iron Wignac, para quebrar a haste quadrada, você vê a parte de baixo aqui, vai segurar o tubo de baixo, aqui, e essa parte de cima vai ser desenroscada, vai desenroscando, desenroscou, eu vou tirar aqui a contra-chave, e vou tirar aqui o meu Iron, tirei aqui o Iron, você vê, um pistão aqui, então vamos colocar a nossa haste quadrada aqui, junto com o suível, nesse buraco aqui, para essa haste quadrada, ela vai ser colocada nesse buraco, para que ela aguarde a troca, na verdade não é troca, o tubo que vai ser conectado, nesse tubo que está aqui aguardando, e agora deixando aqui no ponto, eu vou tirar aqui, o meu Hulk, abriu aqui, a trava, deixa eu afastar um pouco aqui a visão, e agora eu vou pegar um tubo que vai aparecer aqui, pronto, coloquei um tubo aqui, novamente esse tubo é pego pelo cap line, já fechei o elevador, e eu vou colocar esse tubo, nesse tubo aqui, que a gente está aguardando, para substituir o espaço que foi tirado aqui da minha mesa, na mesa rotativa não, da minha haste quadrada, então deixei aqui no ponto, e agora eu vou enroscar o tubo no que está aguardando aqui, aqui ó, então você vê o tubo aqui que estava aguardando, esse tubo aqui é um novo tubo, eu vou fechar aqui a minha contra-chave, e agora eu vou enroscar o tubo de cima, então, foi enroscado tudo de cima, eu libero aqui a minha contra-chave, e agora eu vou descer esse tubo, para substituir o espaço, esse tubo aqui ó, que está em cima, para substituir o espaço que foi perfurado, da minha haste quadrada, eu vou tirar aqui as três marias, primeiro eu levanto a coluna, para aliviar ali a tensão, do peso, da três marias, tiro as três marias, e agora eu vou descer aqui o tubo, aqui ó, descer, vou colocar novamente a três marias, para segurar a coluna, através desse tubo aqui ó, e agora novamente eu vou colocar a minha haste quadrada, para fazer uma nova perfuração, e um novo tubo, Se você gosta do nosso trabalho, não esqueça de curtir, compartilhar os nossos vídeos, e deixar aquele comentário que é muito importante para o nosso trabalho, e também não esquece de nos seguir nas nossas redes sociais, um abraço!